Meus amigos, minhas amigas, uma boa tarde para todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos mantenha nesse clima de paz, de reflexão, de aprendizado em que aqui nos encontramos. Que possamos partilhar com a espiritualidade presente desta festa em que hoje se comemoram os 29 anos de trabalho aqui realizados. Eu dizia ali no início, conversava com a Flávia também, com o senhor Eovaldo, a gente agradece pela oportunidade de depois de muitos anos podermos retornar aqui. Ainda mais numa ocasião especial como essa, podendo partilhar desta festa espiritual que reúne os trabalhadores dos dois planos. Nessa obra que certamente tem levado muito amparo, muito auxílio, esclarecimento, aprendizado a todos os corações que por aqui tem passado. Tanto no centro, quanto no Instituto. Então, na pessoa da Eovaldo, da Maria Cristina, nós abraçamos todos os demais trabalhadores, tanto do centro, quanto do Instituto. Deixando também os nossos votos de muitos anos mais, com esse trabalho tão bonito que vem sendo desenvolvido. Sobre a inspiração, é claro, de Eurípedes e, acima de tudo, do nosso Mestre Jesus. E, de certo modo, é sobre Ele e sobre a mensagem que Ele nos deixou que nós vamos conversar aqui nesta tarde. Aproveitando o gancho, já que o Márcio nos trouxe, com reflexões tão preciosas em torno dessa parábola das parábolas, nós vamos refletir, de certo modo, nessa receptividade da mensagem de Jesus. Como Ele bem frisou, o tema, ou um dos motes centrais da parábola, gira em torno dessa recepção, em cada coração, da mensagem que Jesus nos trouxe. Como a gente a tem acolhido e quais os resultados têm surgido a partir desse acolhimento. Resultados que variarão conforme as criaturas, conforme cada espírito. E um dos aspectos importantes dessa compreensão da mensagem de Jesus e dos deveres que nos competem, diz respeito, justamente, à maneira pela qual nos vemos no mundo. A maneira pela qual enxergamos o mundo e o que fazemos, ou somos convidados a fazer, aqui no mundo. Então, uma parte essencial da consciência cristã desenvolvida, é entendermos qual a nossa tarefa nessa breve estada no mundo. Expandindo, justamente, a nossa perspectiva para além do próprio mundo. Entendendo que não estão aqui as nossas finalidades últimas ou principais. Entendendo que por aqui passamos, encontrando na terra, no mundo, solo de sementeira, cenário de aprendizado, escola, hospital, tudo isso. Mas, tudo isso também dentro de um cenário, dentro de uma configuração de transitoriedade. Porque os verdadeiros fins a que almejamos, não repousam neste mundo. Não repousam naquilo que podemos tocar, naquilo que podemos adquirir materialmente ou acumular. Não repousam os verdadeiros fins da vida, naquilo que os nossos olhos físicos podem abarcar. Já nos dizia Emmanuel, estes olhos só veem o que está morto ou que vai morrer. Agora, os olhos do Espírito, despertos e acesos pela luz do Cristo, estes, sim, começam a divisar aonde vamos, a que nos dirigimos e qual a nossa destinação. É nesse sentido, portanto, que a gente vai entendendo, quando despertamos para o nosso compromisso com o Evangelho, o caráter de transitoriedade desta experiência material, que deve ser vivida com essa consciência, sem, naturalmente, desprezarmos todas as oportunidades que temos na matéria, mas, sem também darmos a ela mais do que lhe cabe, em detrimento do que é espiritual, em detrimento do que é a nossa verdadeira pátria e destinação. Por isso, para iniciarmos nossas considerações, nós vamos recorrer a uma fala do próprio Mestre, que foi registrada pelo Evangelista João, no seu Evangelho, no capítulo de número 17, que é o capítulo que finaliza a reunião da última ceia entre Jesus e os discípulos. Começa a descrição da última ceia, lá no capítulo de número 13 do Evangelho de João, vem seguindo ali uma sequência de capítulos, até o capítulo 17, em que Jesus culmina a última ceia com uma oração, uma belíssima oração do Mestre, pelos discípulos, por todos os discípulos, não só os que ali estavam fisicamente, mas por todos os discípulos do por vir, do futuro. Em determinado momento desse capítulo 17, mais especificamente dos versículos 14 em diante, do versículo 14 até o versículo 18, Jesus vai tratar desse tema, que foi o tema proposto para a nossa contribuição aqui nessa tarde. Ele vai tratar dessa relação dos seus seguidores com o mundo, em outras palavras, como estar no mundo, saber operar no mundo, aproveitar as circunstâncias, oportunidades que o mundo nos traz, sem nos identificarmos com o mundo, sem criarmos assim raízes muito profundas no mundo, ao invés de as criarmos em Deus e na pátria espiritual. para que não estejamos aqui tão apegados, tão aferrados ao mundo, que é cenário, que passa, a presente encarnação, que é oportunidade valiosa, mas que há de passar, tem o seu caráter de efemeridade. Então, no versículo 14, Jesus começa dizendo assim, a respeito dos seus discípulos, dei-lhes a minha palavra. Então, aproveitando até o que o Márcio trouxe, a reflexão em torno da semente, enquanto palavra de Deus, que foi veiculada para nós por meio do semeador por excelência, que é Jesus. Então, dei-lhes a minha palavra ou a própria palavra divina por meio dele. E o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, olha a reflexão de Jesus. Só esta simples frase do Mestre daria-nos um material de reflexão para toda uma tarde, para um seminário ou mesmo para a nossa encarnação. Porque entender o que está ali expresso é entender a função do cristão consciente no mundo. Daquele que não se vê mais como parte do mundo, como essencialmente do mundo. Daquele que se vê agora como de passagem pelo mundo, porque o reino a que almeja, a cidade da qual realmente reconhece a sua naturalidade, digamos, não repousa aqui. Paulo mesmo diria, numa de suas epístolas, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Não temos aqui cidade permanente, buscamos a futura. Então, a primeira compreensão que Jesus traz aos que realmente entendem a sua mensagem é esta. Nós agora não nos veremos mais como simplesmente o fulano de tal que nasceu na cidade de Araraquara, na cidade de São Carlos, que tem a nacionalidade brasileira, que mora ou que está aqui associado a este planeta chamado Terra. Esses títulos, digamos assim, essas caracterizações têm a sua razão de ser, mas agora não são os títulos mais fundamentais. A partir do Evangelho, a criatura começa a despertar para a sua cidadania cósmica, para a sua cidadania celestial. Começa a entender que, assim como Jesus não era daqui, embora responsável pela evolução que aqui se dá, Ele também, Espírito em jornada, não é daqui. Embora, já encarnando, sabe-se lá há quanto tempo nesta Terra, neste planeta, aqui não é o último pouso, a última estada em nossa jornada evolutiva. Quantos orbes pelos quais ainda passaremos em direção ou em busca do Criador? Por quantas paragens passaremos séculos, milênios incontáveis afora até podermos nos integrar a Deus? Então, a criatura, ela começa a expandir a sua percepção, a sua visão espiritual. Ela começa, sim, a ver a humanidade terrestre como sendo parte da sua família, mas não somente ela. A gente começa a pensar nas outras humanidades que aí estão, mesmo neste sistema, em formas de vida que ainda nos escapam, mas, além dele, a vida que se expande para onde os nossos telescópios apontem, a vida estuante, a movimento, a evolução. Essa é a nossa pátria, essa é a nossa destinação. Então, é isso que o Cristo de Deus, é essa sementinha que ele começa a plantar no coração dos que o seguem. O seu olhar, antes, talvez, detido pelo túmulo ou pelos horizontes mais estreitos do mundo com as suas conquistas e possibilidades, de repente, começam a se projetar para o infinito e para a eternidade. A criatura saberá caminhar pelo mundo de pés no chão, cumpridora dos seus deveres, atenta às oportunidades de evolução que o mundo e a encarnação nos trazem. Caso contrário, não encarnaríamos, não viríamos aqui. No entanto, se os seus pés estão no chão a representar equilíbrio, a representar compromisso com os deveres aqui, os seus olhos voltam-se para o infinito. Porque agora o mundo já não é toda a fonte da sua alegria, já não é toda a causa dos seus estímulos, pelo contrário, agora é o infinito, é a eternidade, são as estrelas, é a criação divina que a atrai em todas as imensas possibilidades das quais estamos ainda longe de compreender. Ele começa a entender como nunca e cada vez mais uma outra orientação do próprio mestre. Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, Jesus inicia essa reflexão sobre os seus discípulos e o mundo nesses termos. Eu lhes dei a minha palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo como eu não sou do mundo e segue a sua reflexão dizendo não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus orando para Deus. Repete mais uma vez, porque assim como eu não sou do mundo, eles não são do mundo. E mais adiante ele diz, concluindo desse pequeno recorte que nós fizemos, assim como tu, pai, me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Então, esses quatro versículos que aqui nós compilamos, eles formam a base da nossa reflexão em torno do tema. Como nos relacionarmos com o mundo ou, em outras palavras, com a encarnação? Como sabemos fazer o que viemos aqui fazer, compreender os nossos deveres, sem nos apegarmos excessivamente ao mundo e a tudo que transitoriamente aqui nós experienciamos? Ou, na forma simplificada da pergunta, como estar no mundo sem sermos do mundo? As respostas já estão aí nas orientações de Jesus, mas vamos tentar destrinchá-las para que esses deveres, esse modus operandi que nos cabe fique mais claro cada vez mais para nós. voltando ao versículo inicial, eu lhes dei a minha palavra, mas o mundo os odiou. O que Jesus está expressando aí? Porque eles não são do mundo assim como eu do mundo não sou. Então, Jesus diz que ele não é do mundo, seus seguidores não são do mundo e o seu reino ainda não é deste mundo. O Espiritismo vem em nosso auxílio trazendo-nos uma visão pelas revelações que nos traz, pelas explicações em torno da lei divina do que é o processo evolutivo, dizendo-nos, por exemplo, que os mundos a refletirem a média da coletividade de Espíritos que ali estão em evolução, os mundos também estão progredindo. Os mundos, em verdade, são como que escolas, como que cenários em que o Espírito vai exercitar, vai colocar em prática aquilo que tem depreendido, aprendido acerca da lei divina, nas encarnações anteriores como na presente encarnação, naquilo que estuda, naquilo que chega até ele, naquilo sobre o que medita, o mundo, com as suas vicissitudes, com as provas, com as convivências desafiadoras, vai propor para o Espírito um cenário de aplicação do que tem recebido. Então, a gente percebe que, assim como o Espírito está em evolução, essa coletividade, esse projeto que nós temos aqui chamado mundo ou planeta Terra, todo esse conjunto, as sociedades, os meios, os mecanismos, as tecnologias, tudo isso está progredindo com o tempo. E é papel de todo Espírito consciente ser um elemento ativo nesse progresso. O progresso material, a gente vai percebendo, ele vai se dando mais rapidamente, porque, embora ele tenha os seus desafios, não são desafios tão difíceis quanto os do progresso moral. É o cenário que vemos do mundo ainda hoje, grandes progressos materiais, arranha-céus que nos impressionam pela dimensão, a internet que nos permite uma conexão em tempo real com qualquer criatura em praticamente qualquer parte deste planeta. Todas as possibilidades da tecnologia traduzidas na ciência, nas formas de pesquisa, no estudo da matéria, enfim, tudo que a gente possa conceber materialmente falando, embora ainda tenhamos muito por desbravar, mas já é impressionante vermos o avanço material. Do ponto de vista moral, no entanto, embora reconheçamos alguns avanços, percebemos que não são tão claros, tão efetivos quanto os do progresso intelectual. E aí, especialmente, no que diz respeito ao Evangelho, à escola do Evangelho, aos nossos trabalhos com o Evangelho, a grande frente de atuação dos discípulos de Jesus será na renovação dos quadros e dos horizontes morais da humanidade. Só que isso acarreta, para aqueles que se propõem a viver Jesus, dificuldades, incompreensões, porque Kardec mesmo nos dizia, o batismo de toda grande ideia é a perseguição, é a incompreensão, que será tanto maior quanto mais importante e poderosa for a ideia. Bastaríamos fazer aqui um olhar panorâmico pela história da humanidade e analisarmos o que encontraram os grandes missionários de todos os tempos, especialmente no âmbito moral. Foram bem acolhidos pelos seus contemporâneos, foram bem entendidos, recebidos, laureados, homenageados? Em geral, não. Em geral, somente muitos séculos depois é que o seu trabalho veio a ser reconhecido, especialmente no âmbito moral. No âmbito material, às vezes, já há um reconhecimento mais próximo no tempo e no espaço, mas no âmbito moral, em geral, é mais tardio. Então, é isso que Jesus quer dizer. Eu lhes dei a minha palavra, mas o mundo os odiou, porque já começam a apresentar para este mundo, conforme ele está configurado, valores que são diferentes dos valores a que o mundo ainda se aferra. Então, para ilustrar, a criatura que se propõe a viver uma vida regida pela humildade no mundo que exalta ainda tanto o orgulho e a vaidade, ela não vai ser compreendida. Em geral, ela vai ser taxada de tola, de ingênua, né? Ela vai caminhar contra a maré. Então, é nesse sentido que Jesus está falando. Olha, o nosso grande e mais fundamental papel é apresentar ao mundo um novo piso, uma nova base para a construção de uma nova sociedade, de uma nova humanidade. Esse é o sentido da palavrinha sobre a qual tanto falamos no movimento espírita, regeneração. De onde vem essa palavra? Generação, se a gente pensar na própria palavra ou no latim ou em outras línguas, vem de criação. Por exemplo, o livro Gênesis, ele tem esse nome na tradução para português porque ele vem desse sentido, da palavra que tem esse sentido de criar. Então, regeneração significa o quê? Criar de novo. Ou criar conforme um novo modelo, com novas referências. Quando a gente fala, portanto, de regeneração de um indivíduo, de um espírito ou da humanidade como um todo, nós estamos falando disso, de criar a humanidade em novas bases, de estabelecer novos princípios, novas colunas, novos horizontes, novos modelos de convivência, de relação, de atuação no mundo. Esse é o papel. E, naturalmente, por apresentar valores tão diferentes, a criatura terá que estar disposta a conviver com a resistência, com a incompreensão, muitas vezes com a perseguição, porque aquele que opera no regime de humildade diante dos orgulhosos, geralmente, ele vai gerar um incômodo naquele que é orgulhoso. Aquele que fala sobre o perdão diante daqueles que não querem nem cogitar de perdão, geralmente, ele gerará um incômodo naqueles que ainda não querem perdoar. Aquele que fala de amor ao diferente, amor àquele que pensa completamente diferente, muitas vezes, não encontrará compreensão daquele que fechou-se no seu fanatismo, fechou-se no seu egoísmo, nos seus preconceitos. Então, é natural que aqueles que trabalhem pela renovação em sentido mais profundo encontrem, em algum grau, resistências. Mas, Jesus foi dos primeiros a encontrá-las. Ele próprio, para ser o arauto da verdade que foi, para acender a mais sublime luz que a Terra já viu, tomou as ombros a cruz, subiu ao Calvário sozinho, abandonado até pelos amigos, para demonstrar que mais vale estarmos sós, mas com Deus, do que estarmos cercados, mas com as ilusões ainda do mundo. Mais vale sermos fiéis à consciência, apresentando valores novos, do que termos uma vida tranquila, pacata, mas passando por cima da nossa própria consciência. então, todos os que vieram na esteira dos passos de Jesus depois, pensaram nesses termos. Lembraram-se de que o mundo é um sistema, é um cenário em construção e que, por isso mesmo, lhes cabia, estando de passagem por aqui, deixar algum material para essa nova construção e seguir adiante, embora as incompreensões. é nesses termos que Jesus vem trazendo o papel e o programa para nós, dizendo ainda mais adiante, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Essa frase de Jesus é muito importante porque, ao longo dos séculos, nós como que mal interpretamos alguns aspectos dos ensinamentos de Jesus, acreditando, então, que, pelo reino dele não ser deste mundo, então, cabe-nos é fugir deste mundo e buscar somente um contato com ele. O que nós fizemos, então? Nós fomos viver distanciados de tudo e de todos uma vida contemplativa, uma vida só de oração, acreditando que, assim, estaríamos mais próximos dele, fugindo, afinal de contas, deste mundo que é pecaminoso, deste mundo que está distante do seu rei. Mas, uma fala como essa deixa mais evidente o que é o programa. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. o problema, gente, não é o mundo, mas o mal que ainda se expressa no mundo, o mal que começa dentro de nós. A terra em si é um céu, é um jardim a pleno céu, é um recanto de tantas possibilidades, de tantas belezas. O problema estará no excessivo apego ao que é material, transformar o que é cenário em moradia definitiva, transformar o que é instrumento em busca última da alma. esse é o problema. Por isso, Jesus nos traz essa orientação. Não é fugir da convivência, não é fugir dos desafios, não é fugir dos pecados do mundo a pretexto de mantermos nos puros. É trabalhar intensamente dentro de nós para que, no mundo, sejamos uma influência benéfica. Porque, lembremos-nos daquilo que ele também disse, o meu reino ainda não é deste mundo, como a dizer-nos também que um dia será. Tanto quanto possível, essa terra um dia albergará as realidades que já vigoram em esferas sublimadas. Um dia, a humanidade que aqui viverá se regerá plenamente pelo amor, pela fraternidade. É certo que a terra não terá duração indefinida. Cedo ou tarde, este planeta, como nosso próprio sol, será um poeira cósmica, mais uma vez. o reino de Jesus é, acima de tudo, algo interno e, por isso, eterno, porque sempre acompanhar o Espírito. Mas, tanto quanto possível, no transcurso dos séculos, a proposta é, sim, trazermos esses valores dos quais ele foi portador para a terra, para que as sociedades na terra reflitam as sociedades dos céus. Vocês imaginam, nosso lar, que está lá descrito por André Luiz, é uma colônia ainda próxima à terra. não é nem das esferas mais elevadas. Imagina o dia que a gente tiver as sociedades na terra organizadas, pelo menos, de maneira mais próxima à organização que nós temos em nosso lar. Quando todos os administradores tiverem a consciência que tem lá um governador, que tem uma veneranda, quando todos os trabalhadores tiverem aquela disposição de trabalho, de sacrifício, de renúncia, que tem uma narcisa, que tem aqueles outros que André Luiz se pôde conhecer, então a meta é isso, é trazer o que já vigora em nosso lar, por exemplo, para a terra e com o passar do tempo, até expressões ainda mais sublimadas de vivência em sociedade, trazer isso para a terra. Isso foi registrado para nós no Evangelho num símbolo muito bonito que culmina que culmina os textos do Evangelho. No livro de Apocalipse, uma das imagens que está ali presente é a imagem da Jerusalém de cima e o livro de Apocalipse, no seu final, basicamente, ele trata da descida da Jerusalém de cima para a terra. Quando a Jerusalém de cima consegue, enfim, fincar raízes, estabelecer bases, digamos, entre aspas, na Jerusalém de baixo. O que é esse simbolismo, gente? O que é a Jerusalém de cima? São os valores que vigoram nas esferas sublimadas. O que é a Jerusalém de baixo? A humanidade terrestre. O que é a Jerusalém de cima descendo para a terra? É a construção desses valores, trazer esses valores para o mundo. Mas, para isso, precisamos de quê? De quem os traga para a terra, de quem os viva na terra e essa é a tarefa do cristão. Então, embora ele saiba que não é daqui, reconhecendo a sua cidadania espiritual, ele não despreza a terra, nem busca fugir dela, ele busca operar nela, deixando, tanto quanto possível, melhor ao seu alcance para que na terra também tenhamos um reflexo dos céus. Não é o que está dito na oração? Venha a nós o teu reino assim na terra como nos céus. Essa é a meta. Assim na terra como já é nos céus. mas, para isso, são precisos corações que queiram traduzir os céus na terra. Esses são os discípulos de Jesus. Os que queiram trazer para a terra pelos seus atos e pela sua vida os valores e os princípios do céu. Então, é isso que Jesus está dizendo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E conclui aquele trechinho, o recorte que fizemos, trazendo essa seguinte perspectiva. assim como você, Pai, me enviou ao mundo, eu também agora os envio ao mundo. Em outras palavras, o que que se espera de um cristão, do discípulo de Jesus? Uma vivência insulada a pretexto de conservar a pureza ou justamente estar no meio de todos para ir ser o fermento que leva a damas? Para ir ser o sal da terra? Vocês já pararam para acreditar na beleza desse símbolo? Como é que o sal opera? É distante da comida? Se eu deixar o sal lá no saleiro e a comida aqui, a comida vai estar salgada? Ou ele só funciona porque ele está no meio da comida? Assim o cristão, ele está no meio da sociedade, vive como os homens no seu tempo, sem sacrificar os valores espirituais aos valores do mundo ou as ilusões do mundo. E o sal, quando você olha para a comida, você não vê. mas quando você a come, ele faz toda a diferença. Assim o cristão, ele passa pelo mundo sem querer ser visto ou destacado, mas onde está faz toda a diferença. Esse é o espírito do cristianismo. Essa é a dinâmica do viver no mundo sem ser do mundo, passar por ele fazendo a diferença pela presença, por aquilo que se radia, por aquilo que se expressa, mas com a consciência de que se segue para um alvo, para um objetivo. Então, formar em nós essa consciência de que somos peregrinos é o mais fundamental. Por isso, Pedro, numa de suas epístolas, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11, ele, em se dirigindo aos cristãos, ele diz assim, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros. Em outras palavras, eu falo a vocês, eu me dirijo a vocês como se eu estivesse falando com peregrinos, com forasteiros nesta terra, porque o cristão já reconhece que não é daqui. O Emmanuel vai comentar essa fala de Pedro no livro Levantar e Seguir, no capítulo de número 5, ele traz um comentário dizendo mais ou menos o seguinte, que Pedro sabia que a sua carta seria lida ao longo dos séculos por juízes, por doutores, por operários, por camponeses, por reis, pelas pessoas do povo mais simples, enfim, por indivíduos em todas as configurações, classes, categorizações possíveis. Ele sabia, mas ele resume todos nesses títulos, peregrinos e forasteiros. Em outras palavras, se você agora é rei, se você agora tem um cargo, tem alguma autoridade, não te esqueças de que é por um tempo, porque nesta terra você é forasteiro. Se você está vivendo agora uma condição de subalternidade, de mais carência material, de pobreza de recursos, não te esqueças que é por um tempo, apenas por um tempo, porque você, nesta terra, é um peregrino, é um forasteiro. Então, ajunta para ti valores do Espírito e segue adiante. Não dê aos títulos mais valor do que eles merecem. Saiba-se em serviço deles para bem servir a Deus e não o contrário. Serviço de Deus ou dos títulos do mundo para serviço a si próprio, aos seus interesses. Tenha essa consciência nos altos e nos baixos, nas altas posições ou nas mais baixas do mundo, tenha consciência de que tudo isso é por um pouco, é por um tempo, que passa num átimo para o Espírito que já projeta-se para a eternidade. Construir, portanto, esse Espírito de peregrinação em nós é o segredo para conseguimos atender a essa proposta de passarmos pelo mundo sem nos prendermos demais ao mundo, mas deixando no mundo um legado precioso para a sua melhoria. Quando a gente pensa nesses termos, quando pensamos que somos chamados a viver como peregrinos, a gente imagina lá a figura de um peregrino caminhando pelo deserto, por exemplo, voltando aos tempos de Jesus, pensemos em João Batista caminhando pelo deserto da Judéia, a gente fica a pensar quais os requisitos para um peregrino, o que ele tinha que fazer, como ele tinha que viver para seguir percorrendo aqueles caminhos, terrenos tão ásperos como o Batista. E aí a gente elenca alguns elementos que vamos tentar traduzir aqui espiritualmente falando para nós. Primeiro elemento de um peregrino, imaginemos lá ele caminhando pelo deserto, o que ele não pode ter? Peso excessivo. Primeira coisa do peregrino, fazer-se tão leve quanto possível. Não é? Afinal de contas, você vai percorrer um deserto, a jornada é áspera, se você estiver carregando muito peso, você não aguenta. Assim nós, meus amigos, na jornada pelo deserto da vida, aqui neste mundo, marcado por tantas provas, lutas, expiações, o primeiro objetivo nosso, o primeiro foco é fazermos tão leves quanto possível. E fazer-se tão leve quanto possível significa o quê? Deixar para trás todo o peso dos ressentimentos, porque é um peso danado para carregar, deixar para trás todo o peso das mágoas, deixar para trás todo o peso das ilusões que a gente fica carregando, da que a gente não consegue deixar, porque tudo isso vai nos consumindo. Aquele, no entanto, que abraça com Jesus um caminho de simplicidade, um caminho de indulgência, de perdão, o que ele consegue? Jesus mesmo disse, comigo o fardo é leve. A vida do seguidor de Jesus pode até parecer mais difícil. Quem olha para a vida de um Chico e fala assim, mas é muito mais difícil que a minha? Não se engane, poderia parecer de fora, mas o coração dele era muito mais leve do que o nosso. Com Jesus o fardo é leve. Então, o primeiro foco do peregrino faça-se tão leve quanto possível. Será que você precisa tanto assim, de tanta coisa? Será que tudo que você chama de necessidade é necessidade mesmo? Será que todos esses desejos que você quer satisfazer são absolutamente essenciais? Quando você vai aprendendo a ser mais simples e os Espíritos assim definem para nós, Livro dos Espíritos, questão 926, mais ricos são os que menos necessidades têm, quanto mais simples a sua vida, quanto menos apegos, mais leve ela será e mais facilmente você vai poder fazer essa jornada sem se prender ao mundo. Porque essa reflexão sobre a leveza nos leva a uma reflexão também sobre os apegos. O peregrino para poder seguir, avançar na jornada que tem a percorrer não pode estar amarrado, não pode ter coleira, não pode ter algema, ele tem que estar livre, liberto e muitas vezes somos nós mesmos quem nos amarramos. Queremos voar, mas somos como balão atado a pedra, não queremos abrir mão das vaidades, dos louros, dos reconhecimentos, não queremos abrir mão das posses, por isso a gente vê tanto espírito sofrendo no mundo espiritual porque deixou para trás as suas riquezas, o que era o mais importante e eles sofrem tanto. Mas se desde a vida a criatura souber se desapegar, o que não significa desprezar, desapegar-se dos bens materiais, mesmo das pessoas, não significa não amá-las, não significa não usar bem os bens, não, desapegar é não dar mais valor do que o essencial. não transformar o amor em algemas, mas sim um laço libertador. Saber usar-se dos bens sem ser por eles usado ou tomado, isso é desapegar-se. Outro aspecto, portanto, de uma vida peregrina que nos cabe cultivar por aqui. O peregrino sabe também manter o foco, nunca se esquece de onde precisa chegar. desapegar. Então, estudemos, alarguemos os horizontes da nossa mente para que na nossa jornada, a nossa bússola nunca venha se desviar, esteja sempre apontando para aquilo que é o alvo. Prossigo para o alvo, dizia Paulo, assim cada um de nós. E o que é o nosso alvo? É a vida que se expande, é o Cristo que nos espera, é Deus que nos chama. Se a gente souber manter esse foco, as distrações do mundo não tomarão tanto da nossa energia. os atalhos do mundo não serão tão atraentes, os cantos da sereia também não, se soubermos manter o foco. O peregrino sabe manter o foco, o peregrino sabe aproveitar o tempo, o tempo é precioso por demais para ser desperdiçado. Caso não aproveite, corre o risco de não cumprir tudo o que tem a cumprir, de não chegar a tempo no objetivo, no alvo, por não ter aproveitado devidamente o tempo. assim cada um de nós. Para cumprirmos o que temos a cumprir nesta encarnação e não é pouco, dentro das possibilidades de cada um, é preciso saibamos aproveitar o tempo. E mais do que isso, o peregrino observa muito bem o que acontece ao seu redor. Para não se perder, analisa muito bem os cenários, os sinais, assim também nós. A vida, a espiritualidade, o Cristo, preenchem os nossos passos de muitos sinais. é preciso observar, é preciso discernir, é preciso meditar para que consigamos chegar onde precisamos chegar. Apenas para elencarmos aqui algumas das características que definem um peregrino consciente da jornada a percorrer. Assim, cada um de nós nesta jornada, que saibamos observar os sinais da vida, que saibamos aproveitar o tempo, que saibamos não perder o foco do objetivo principal dentre os outros, que saibamos nos fazer mais leves e menos presos com Cristo, porque então o caminho se fará tanto quanto possível repleto de felicidades, de contentamentos, pela beleza da paisagem que vamos contemplando na medida em que vamos avançando em direção ao ovo. E para concluirmos, gostaríamos de trazer aqui uma descrição de um belíssimo documento cristão, um dos mais antigos, alguns estudiosos atribuem ali a sua origem por volta do início do século II, um cristão anônimo que o escreveu, falando a respeito do cristianismo e principalmente dos cristãos e da presença e da atuação dos cristãos no mundo, dessa consciência que os primeiros cristãos souberam ter como poucos de que passavam pelo mundo sem serem dele. O documento chama-se Epístola ou Carta a Diogneto, ele é dividido em alguns capítulos, mas nós vamos ler aqui um trechinho do capítulo V e início do capítulo VI. Fica a sugestão para que leiam depois todo esse documento, é um documento conhecido, se vocês digitarem no Google vocês o encontrarão, Epístola a Diogneto. Em determinado momento, esse cristão anônimo diz assim a respeito dos cristãos, habitando cidades gregas e bárbaras, conforme coube em sorte a cada um e seguindo os usos e costumes das regiões no vestuário, no regime alimentar e no resto da vida, revelam unanimemente uma maravilhosa e paradoxal constituição no seu regime de vida política e social. Ou seja, estavam em todas as partes, em diferentes culturas, em diferentes povos, nações e tinham ali as características daquelas culturas em que viviam sem, no entanto, perderem a alma da mensagem que viviam. Por isso, ele continua, habitam pátrias próprias, mas como peregrinos. Então, uns nasceram em Roma, outros nasceram na região da Galáxia, outros nasceram na região da Palestina ou de Israel. Então, eles tinham suas pátrias, mas todos eles viviam como peregrinos, os cristãos daqueles tempos. participam de tudo como cidadãos e tudo sofrem como estrangeiros. Então, participavam da vida de sua nação, cumprindo os deveres de cidadãos, os deveres sociais, mas tudo sofriam como estrangeiros. Participavam, contribuiam com a nação, mas também não caíam no ufanismo, num nacionalismo exacerbado, de colocarem a sua nação acima das demais e de, por isso, manterem preconceitos para com outros. participavam dos deveres como cidadãos, mas tudo viviam, sofriam como estrangeiros. Toda terra estrangeira é para eles uma pátria e toda pátria uma terra estrangeira. Olha que bonito! Ele transcende, para ele não tem mais muro. Se ele nasceu nesse local, a outra pátria é para ele tão importante quanto a que ele nasceu, porque é toda família humana. mas mesmo ainda na terra todas as pátrias ainda são estrangeiras porque a pátria definitiva não está aqui. Então, toda a pátria para ele ou toda a terra estrangeira é pátria, mas toda a pátria é terra estrangeira. Prossegue ele. Casam como todos e geram filhos, mas não abandonam a violência e os recém-nascidos, porque eram práticas até comuns no passado quando a criança tinha alguma deformidade, alguma coisa, por exemplo, se a gente voltar a Esparta, as crianças eram simplesmente eliminadas por terem alguma deformidade, por terem alguma inconformação ali, eram simplesmente eliminadas. Eles não. Um zelo independentemente como fosse, quem fosse a criança. Servem-se da mesa, mas não do mesmo leito, porque era muito comum também naquela época as práticas das orgias e etc, etc. Os cristãos começam a estabelecer um novo modelo, um novo modus operandi nos relacionamentos. A lealdade, a fidelidade para com um parceiro, uma parceira. Então, partilham sim a mesa, a mesa estão dispostos a partilhar, mas no âmbito da sexualidade, o compromisso, a lealdade para com o coração a que se vincularam. Então, percebem como eles, vivendo naquelas pátrias, com os costumes daquelas pátrias, como cidadãos daquelas pátrias, eles traziam um novo modo de ser, eles imprimiam por dentro daquelas pátrias do mundo, um novo modo de ser do mundo. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são regidos pelo céu. Vem a nós o teu reino, assim na terra como no céu. Esse é o cristão, mora na terra, mas é regido pelo céu. Obedecem as leis estabelecidas e superam as leis com as próprias vidas. Vão além das leis do mundo porque em qual lei do mundo, em qual regimento você vai ver que está lá? É preciso perdoar. Não tem nenhum código do mundo que vai estar escrito isso, mas na consciência está. Então, eles respeitam as leis do mundo, mas vão além delas porque o dever do Cristo é maior ainda do que os deveres que o mundo impõe. Amam a todos, perdão, amam todos e por todos são perseguidos. não são reconhecidos, mas são condenados à morte. São condenados à morte e ganham a vida. São condenados à morte e ganham a vida. São pobres, mas enriquecem muita gente. De tudo carecem, mas em tudo abundam. Olha que bonito. De tudo carecem, mas são ricos como ninguém. São desonrados e nas desonras são glorificados. Injuriados são também justificados. Insultados bem dizem, ultrajados prestam as devidas honras. Fazendo o bem são punidos como maus. Fustigados alegram-se como se recebessem a vida. São hostilizados pelos judeus como estrangeiros, são perseguidos pelos gregos e os que os odeiam não sabem dizer a causa do ódio. Numa palavra, o que a alma é no corpo, isso são os cristãos do mundo. A alma está em todos os membros do corpo e os cristãos em todas as cidades do mundo. A alma habita no corpo, não é contudo do corpo. Também os cristãos se habitam no mundo, não são do mundo. Que estas palavras e estas reflexões possam ecoar em nosso coração e que a exemplo desses primeiros cristãos vejamos-nos como espíritos em jornada, peregrinos por esta terra, chamados a deixar aqui o nosso melhor contributo, mas de olhos voltados para a eternidade e para o Cristo que nos espera no além, na verdadeira pátria de todos nós. A todos, muita luz e muita paz. e a luz e muita paz. E a luz e muita paz. E a luz e muita paz.